Oração Quero chamar a sua atenção para duas parábolas narradas no capítulo 18 de Lucas. Na parábola do juiz Iníquo, Jesus Cristo ensina que a oração é uma necessidade em nossa vida. Por isso, nunca devemos esmorecer na oração, ou seja, nunca devemos desanimar ao orar. Os judeus da época de Cristo ensinavam que era ideal orar três vezes ao dia. Duas delas nos horários matutino e vespertino. Os judeus eram aconselhados a não orar em outros horários a fim de não incomodar a Deus. Veja qual o conceito que havia se desenvolvido sobre a pessoa de Deus, um conceito errado. Ao contar a parábola do juiz Iníquo, Jesus Cristo enfatiza que se um juiz mau, egoísta, seria capaz de atender ao pedido da viúva, quanto mais Deus, que é bondoso, amoroso e sempre preocupado conosco, terá boa vontade em nos ouvir e em nos atender. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus mostra o padrão de religiosidade vivido pelos fariseus. Eles se consideravam justos porque obedeciam a lei de Moisés e as leis da tradição rabínica. Na verdade, eles viviam a salvação pelas obras. Acreditavam que receberiam a salvação porque não faziam isto ou aquilo e porque faziam isto e aquilo. Mas não davam nenhuma atenção ao que realmente conta, às motivações do coração, à devoção necessária a Deus e à compaixão sincera com as pessoas. Por outro lado, o cobrador de impostos não tinha um catálogo de boas ações para apresentar diante de Deus. Ele apenas pede misericórdia, pede graça. Ele sabe que tem vícios. Ele sabe que não tem virtudes. Mas ele confia no amor de Deus. Dos dois, somente o publicano foi justificado. Ou seja, aceito por Deus e declarado justo. Por quê? Porque em nosso relacionamento com Deus, o que realmente tem valor não é o que nós pensamos de nós mesmos, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O que conta é a opinião de Deus sobre nós e o que Ele fez em nosso favor. Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família neste dia. É a opinião. E a opinião. Pai Celestial.